O que aconteceu depois do 2º round? Porque no 3º round você entrou todo. O que você sentiu no 2º round? O que aconteceu no 2º round para você voltar dessa maneira impressionante no 3º? É, eu acho que o que faz a diferença é realmente você ter um suporte bom dos técnicos. Eles te dar essa visão de que você precisa e que você tem que buscar. E eles falaram que eu devia buscar o nocauto, que eu tinha que acreditar e tinha que ganhar essa luta no 3º round. O mais rápido possível e na hora certa no 3º round. E foi isso que eu fiz. Fui, busquei a luta, coloquei meu coração mesmo e graças a Deus consegui o nocauto. O que aconteceu é que eu vim para o 3º round. Porque o suporte que eu tenho com o meu colo. Eles me disseram que eu tenho que tirar meu coração no 3º round. E eu tenho que jogar o nocauto no meu momento. E eu fiz isso. Eu fiz isso no certo jeito e no certo momento. Eu sei que no Brasil você tem incríveis fãs. E geralmente quando os lutadores lutam no Brasil, eles têm muito grande suporte. Mas você está lutando aqui, nos EUA. É melhor para você? Porque você teve menos estresse quando entrar nessa luta? Ou é pior porque você está esperando mais suporte dos fãs locais? Então, na próxima luta, você tenta lutar aqui ou no Brasil? Então, você lá no Brasil, o público é maluco mesmo. Dá um suporte total à galera. Você lutou aqui e não tinha isso. Mas você prefere lutar lá? Ou é menos estressante você lutar devido a isso? E por onde você quer lutar a próxima vez? Eu acho menos estressante isso aí depende de lutador para lutador. Eu gosto muito de lutar em casa. Eu gosto muito de lutar com as pessoas ao meu favor. E aqui também não foi diferente. Tinha muitas pessoas que estavam torcendo para mim. Mas a expectativa é sempre, lógico, é lutar em casa. Mas eu fico muito feliz de estar podendo conhecer lugares novos, países novos. Então, essa é a oportunidade que a luta me dá. Então, eu fico feliz de lutar em qualquer lugar. Mas a torcida em casa, perto da tua família, não tem valor que pai. Então, quando você lutar em casa, ou em seu país, é melhor. Porque o suporte que você tem tem vai te dar. Mas lutar aqui é uma ótima oportunidade que o suporte me dá. Eu conheço uma cultura diferente e um lugar diferente. E eu tenho um suporte aqui também. Então, não importa o que as pessoas lutar em lutar, mas eu quero lutar, claro, no Brasil. E cada vez, é bom lutar lá. E eu tenho uma última pergunta para você. Zalewski dos Santos. Eu sou de Polônia e muitos fãs de Poles estão me perguntando. O que é Zalewski? Onde ele vem? Você tem alguma família de Polesia? Sim, sim. A minha família, da parte da minha mãe, é polonesa. Eles vieram da Polônia. A minha avó, o meu avô. E meu pai, ele é brasileiro mesmo. Então, eu tenho essa mistura de brasileiro, índio, com polonês. Eu tenho polonês e índio. Minha mãe, os pais, ambos vêm da Polônia. Então, eu tenho meu sangue, índio e polonês. Então, eu defendo a polonês toda vez que eu venho dentro do Octagon. Então, agora você tem um novo fãs de Polônia. Obrigado e děkuje. Tchau, tchau.